Quase perto da minha vida Mas eu não sei porquê que rages assim Ou é falar só pra mim Contigo eu sou mentiras Falsas promessas e juras de amor Amor Se eu posso ser louca Não vá por ti baby Mas eu já não posso Ficar aqui baby Se eu posso ser louca Não vá por ti baby Mas eu já não posso Não posso Meu mar não vai Se tu me deixar eu vou morrer Meu mundo vai acabar Eu vou ficar se vai No final vou me matar Não vai Não vai Não vai Bem sabes Não vai Não vai Se tu me deixar eu vou morrer Meu mundo vai acabar Eu vou ficar se vai No final vou me matar Não vai Não vai Não vai Estou pegando minhas malas Estou a passar 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 E vou ficar Estou a passar Estou a passar Estou a passar Estou a passar Obrigado.